Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou André Bernardo, quero agradecer pela sua atenção. Iremos fazer a leitura dos versos para a meditação diária e ao final estaremos orando. Mas antes, peço a sua ajuda para o crescimento dessa obra. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para impulsionar a divulgação dessa obra. No campo de descrição do vídeo, deixamos o link para você baixar inteiramente de graça a apresentação em PowerPoint. Leitura diária da lição número 12 da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, com o título A Sutileza da Espiritualidade Holística. O textual nos diz, disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. A verdade prática nos diz, Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo, deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Ponto de atenção. Para melhor compreensão sobre cada verso que faremos à leitura e o seu título, orientamos ler todo o capítulo, meditando sobre o contexto relacional da lição. Meditação da segunda-feira. Deus deseja que os homens deixem a idolatria. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A idolatria retratada nos textos refere-se a tudo que tomamos como deuses em nossa vida. Assumindo o lugar do Senhor. Os apóstolos ensinam os cristãos que ninguém pode assumir o lugar de Deus em suas vidas. Meditação de terça-feira. Em sua religiosidade, os homens buscam falsos deuses. Atos dos apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atenas era uma cidade religiosa, voltada para o culto a deuses estranhos, mas não ao Deus verdadeiro. Paulo se comove em ver tanta disposição com o objetivo errado. Meditação da quarta-feira. Ensinos de demônios. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Jesus deixa claro que outro ensino, além do que ele já tenha nos fornecido, deve ser descartado, sendo ensino de demônio para nos enganar, nos afastar da presença do Senhor, pois o que ele prometeu se cumprirá. Pois são palavras verdadeiras. Meditação da quinta-feira. Uma velha heresia, com nova roupagem. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tenha de cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Segundo a Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A antiga serpente vem de longos anos mudando suas táticas, com o mesmo fim, dominar nossa alma e nos destruir. Com argumentos novos, tenta enganar o povo de Deus nesta geração, ainda mais que se vai aproximando do fim e do cumprimento das promessas de Jesus. Precisamos estar vigilantes aos novos movimentos, pois sua origem é antiga e tenebrosa. Meditação da sexta-feira. Jesus, a única verdade pela qual vale a pena viver. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 e capítulo 8, versículo 32. Jesus é o caminho que nos permite chegar até o Senhor. Através da sua verdade em nós, estando de posse dessa verdade, não seremos enganados ou confundidos, pois ela nos liberta e nos dá acesso ao santo dos santos. Meditação do sábado. Jesus é a revelação especial de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus é o Messias prometido, pois todos os livros da antiga aliança apontavam para ele. Todas as profecias prepararam a sua vinda, onde Deus tornou-se homem. Na antiga aliança, Deus parecia distante, mas o Senhor decidiu se tornar ainda mais conhecido, através de Jesus, andando no meio de nós. Pois quem vê, quem crê em Jesus, vê ao Pai, ao nosso Pai Celestial. Vamos orar neste momento. Peço que você curve a sua cabeça, onde você estiver, e oremos juntos neste instante. Querido Deus e Eterno Pai, obrigado pela menção da sua palavra. Obrigado, Senhor, pelos versos que pudemos estar lendo e apresentando para o seu povo. Senhor, abençoa a vida de cada um, que possamos, em cada dia desta semana, meditar nesses versos e poder entender a grandeza da sua glória. Senhor, nos livra do mal, nos livra das heresias, das sutilezas que o inimigo tem provido para destruir o seu povo. Mas nós cremos na vitória que Jesus conquistou na cruz. Senhor, lembra do necessitado, do oprimido, daquele que está desenganado pelos médicos. Derrama a sua cura. Assim nós te pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém.